E aí pessoal, tudo bem? Vou contar pra vocês um pouquinho como que é a doce vida de um advogado O pessoal pede muito pra eu contar o que acontece no dia a dia, que é o que eu já faço lá na página do Facebook Então eu vou contar aqui pelo vídeo como foi meu dia de hoje Eu acordei lá pelas sete, tomei meu café, passei a minha camisa, sim, porque eu que passo a minha camisa Porque eu sou solteira, não sou casado, então eu que me viro sozinho Passei a minha camisa, tomei meu café, daí eu saí daqui da minha casa, fui pra uma reunião que tinha marcado pras dez horas Cheguei como sempre, meia hora de antecedência, cheguei às nove e meia A pessoa que marcou a reunião chegou às dez e meia, ou seja, com meia hora de atraso Eu terminei a reunião, era mais ou menos quase meio dia Daí eu saí, ainda fui no fórum, fazer diligência, tirar cópia de processo, fazer protocolo, etc, etc Saí do fórum de um, fui pro outro fórum de outra comarca aqui próxima Que eu tinha audiência e tinha diligência lá também Uma chuva na estrada, não tinha uma vaga pra parar na frente do fórum Eu parei um quarteirão e meio depois da entrada Fiquei encharcado pra variar Fiquei andando dentro daquele fórum com aquele guarda-chuva imenso Que eu não sabia se eu colocava no meu pescoço, no meu braço, eu jogava ele no chão E pingando água, né? Fiz as diligências, fiz a audiência Ah, detalhe, meu almoço, não tive tempo pra almoçar Eu passei na cantina do fórum e comprei um pão Daqueles que tem um hambúrguer no meio com cheddar E comi um pão daquele e tomei um suco e depois tomei um cafezinho na sala da OAB Daí eu fiz tudo que tinha que fazer Cheguei aqui na minha casa Tinha ainda esta figura Que vocês já viram, é o Jump Daí eu tenho que dar atenção pra ele Porque senão ele fica latindo que nem um maluco E ele fez um monte de arte também no cantinho que ele fica Fez xixi fora do lugar também E vocês acham que eu parei? Não, eu ainda não parei e eu também não almocei Porque eu cheguei e fui passar tudo o que eu fiz no fórum hoje Para o computador E fora passar as diligências pro computador Eu tive que mandar as orientações de duas audiências Que vão ser segunda-feira Pra duas advogadas que fazem audiências pra mim Então eu tive que passar pra elas as orientações Pra elas poderem fazer as audiências pra mim Dá tchau pro Jump e o Jump vai pro chão Então ainda fui passar pra elas as orientações dessas audiências de segunda-feira E agora parei um pouquinho pra gravar esse vídeo E finalmente tá terminando o dia de hoje E eu vou parar e tô aqui pensando se vou ou não pra academia Porque eu tô cansado Eu tô bem cansado Então essa é a vida de um advogado Assim Todos nós que trabalhamos Tem gente que trabalha em escritório Tem gente que trabalha interno Eu tenho meu próprio escritório Sou correspondente Então esse foi o meu dia hoje Né? Essa correria só Mas tá valendo Eu gosto do que eu faço Eu acho que isso é o mais importante Até mais pessoal Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau